Esse é o momento em que o noivo quebra a tumba de sua noiva, depois de escutar barulhos vindo ali de dentro. Essa jovem que você está vendo tinha 17 anos. Tudo começou quando ela começou a ter convulsões, e seus olhos estavam totalmente brancos. O comportamento era muito estranho, então a família decidiu chamar um pastor para uma oração. Seu noivo conta que quando o pastor pedia para ela repetir as orações, ela se negava. Nada disso fazia a jovem melhorar, ela ficava cada vez pior. Então levaram ela para um hospital, mas minutos depois que chegou no hospital, a jovem não resistiu. Depois foi enterrada, e daí começou a parte mais sinistra. Dias depois, o noivo foi ao cemitério para visitar. Foi quando ele escutou algo sinistro. E aí